O lato loeu a loupa do Lady Loma, o lato loeu a loupa do Lady Loma, o lato loeu a loupa do Lady Loma. Oi amiguitos, hoje o programa é da criançada e só entra a produção bem brasileira. Não tem como não começar falando da obra de Maurício de Souza, e tem quilos e quilos de Turma da Mônica na Claro TV+, dos mais novos até os momentos clássicos. Oh que dia malabiru! Depois de seis décadas de sucesso nos quadrinhos e nas animações e no coraçãozinho do Lucão, eles chegaram ao live-action, que basicamente é filme com pessoas. Floquinho! Em Turma da Mônica Laços, os quatro amigos se reúnem para descobrir onde o Floquinho foi parar. No meio do caminho, eles encontram até o Loco, na atuação mais brilhante de toda a carreira do Rodrigo Santoro. Quem discorda tá mais louco que ele. Go! E te liga no esquema do universo. O primeiro filme tem uma aparição do próprio Maurício. No segundo, é Tina, Milena, Rolo, Pipa, Zecão, Maurício de novo e até o Humberto apareceu. Você entendeu né? Uhum. E tem até a cena pós-créditos do MCU, Mônica Cinematic Universe. Oh, meu nome é Chico Pinto. Agora, a curiosidade aleatória do Lucão. A Mônica Yossi, que é a mãe da Mônica no filme, foi batizada em homenagem à Mônica dos quadrinhos. A gulia já nasceu fã. Tem coisas que nunca mudam, né? Hum. Fora o quentinho no coração que dá a ver toda essa turma ganhar vida, a gente ainda tem que aplaudir a escolha do elenco, que tá de tirar o chapéu. Aí, cebolinha. Além disso, tudo que for do Maurício de Souza e chegar em alguma tela merece o notão do Lucão. Cinco estrelinhas mágicas do Levi e do Lucão. Mas vamos combinar que o Floquinho ficou meio estranho. Antes da turma da Mônica, a criançada curtia essa turma aqui. Como sim, salvei minha vida. Salvei minha vida. Cite do Picapau Amarelo. Um clássico da literatura e da TV brasileira, criação do Monteiro Lobato. O Cite foi todo construído de verdade pra série. E tinha, entre seus roteiristas, autores famosos como Benedito Rui Barbosa. Lá, realidade e fantasia se misturam com fábulas e lições importantes pra criançada. E se tu não conhece a Cuca, a Emília e o Visconde de Sabucosa, toma vergonha nessa cara e vai conhecer agora. Vem eu. Eu vou tentar. Agora, curiosidade aleatória do Lucão. No começo da adolescência, Monteiro Lobato já dominava inglês e o francês. Escrevia em três jornais. Mas foi reprovado em português na escola. Professora Tri, hein? Foi uma maluca lá. Eu não quero nem ver. Fechando nossa trinca de autores que decoram o estúdio, é esse cara aqui. Ziraldo, que é o autor do livro O Menino Maluquinho. Uma história simples, mas que marcou gerações. E esse é o Menino Maluquinho Live Action. O filme se passa no fim dos anos 60 e o elenco também é bem recheado. Recheado e maluquinho. A criançada deu trabalho. Os meninos brigavam de verdade e ainda tiveram um pequeno acidente com uma bombinha de festa junina. O diretor do filme colocou todo mundo de castigo, de verdade, assim. Mas tudo valeu a pena. O Menino Maluquinho é lembrado como um dos mais importantes da retomada do cinema nacional. E se tu quiser ainda mais, Ziraldo, tem musical e documentário te esperando na Claro TV+. Outro menino muito tri é o Menino no Espelho, que o escritor Fernando Sabino escreveu baseado em si mesmo. Sabe aquelas tarefas bem chatas? Pois é, o sonho do pequeno Fernando era ter um duplo pra fazer no lugar dele. No livro, de 82, ano que só nasceram coisas lindas, o pequeno Fernando conseguia se encontrar com o Tarzan, o Mandrake e até a galera do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Já no filme ele encontrou Laura Neiva, Matheus Solano e Regiane Alves. Meu filho, sua mãe e eu ficamos preocupados com as suas estripulinhas. Como os outros filmes de hoje, é gostoso de assistir e resgata uma infância brasileira bem simples e cheia de diversão. Isso sem falar do humor sofisticado e rebuscado que muito me agrada. Tem claro, oficialmente aberta, reunião do nosso peido, Polícia Especial de Investigação Doméstica. A gente falou de filmes que saíram do papel para as telas e agora a gente tem um curta que virou série e que virou filme. Tudo criação do Vitor Hugo Borges. Em Histórietas Assombradas, o filme, Pepe descobre que seus pais biológicos estão vivos e saem em busca deles. Mas os vilões querem usar o Pepe em seu plano maligno. As vozes dos personagens pertencem a grandes nomes da dublagem. Como a Selma Lopes, o Isaac Bardavid, o Guilherme Briggs e o Garcia Júnior. Falando em série que virou filme, tem uma gurizada que vai ter funny kit se eu não falar desse aqui. Castelo Rá-Tim-Bumbo. O programa de TV que fez a infância de muita gente feliz. Foi criado por dois caras que fizeram a infância de muitíssima gente feliz. Flávio de Souza, além de Tilda Marimum, criou o Rá-Tim-Bum, o Castelo, a Ilha Rá-Tim-Bum e o inesquecível Mundo da Lua, do Lucas Silva e Silva. Lembra? Mas espere, tem mais. Ele ainda era o tíbio parça do perônio. Já o Cauambúrguer, além de ter um sobrenome que agrada demais ao Lucão, fez Disney Cruise e Que Monstro Te Mordeu, entre outros hits. Bora pro filme? O Nino é uma jovem criança de 300 anos de idade que precisa ajudar os tios a recuperarem seus poderes de feiticeiros. O longa teve um novo personagem, o Rato, vivido por Matheus Nastergaile, cuja dificuldade de pronúncia do nome, pra mim, se equivale a Owen Wilson. Mas não teve alguns bonecos, nem as crianças da série original. Mas mesmo assim, ficou sensacional. Tchau livro. Tchau, Nino. Até amanhã, tá? Mas e aí, qual filme brasileiro marcou tua infância? Conta pra gente. Hashtag review do Lucão. Hashtag tá tudo na Clara TV+. Hashtag a turma da Mônica são os parentes e amigos do Maurício. Hashtag o menino maluquinho é o Ziraldo. Hashtag o menino do espelho é o Fernando Sabino. Hashtag hoje mesmo eu começo a escrever as aventuras do Lucinhas. Até mais, amiguitos. Te liga no alto nível de sofisticação do humor dessa cena pós-créditos do Lucão. O Matheus Solano todo mundo conhecia. Agora tu vai ver o Lucas Solano.